Bem-vindo ao Herói de Hoje, o canal que conta a história do seu personagem favorito. Essa semana, você irá conhecer a origem de Kurt Wagner, o Noturno. O Noturno surgiu pela primeira vez na HQ Giant Size X-Men nº 1, mas sua origem só foi contada na revista X-Men Origins Noturno. A história de origem de Kurt começa quando sua mãe Mística se apaixona pelo mutante Azazel e é engravida dele. Infelizmente, o relacionamento não deu certo e eles se separaram antes do nascimento do nosso herói. Mística é uma mutante transmorfa de pele azul e Azazel é um mutante com poder de teleporte, que é bem semelhante a um demônio. Quando Kurt nasceu, ele herdou o poder de teleporte de seu pai e também a aparência demoníaca do mesmo. Além disso, ele também herdou a coloração azulada de sua mãe. Na época em que ele nasceu, Mística vivia disfarçada em uma ilha na Alemanha e por causa de Kurt ser muito semelhante a um demônio, ela decidiu abandoná-lo em um rio para que ela não corresse o risco de ser expulsa da vila. Kurt foi resgatado pela cigana Marguely Sardos, que o levou para viver junto com ela num circo itinerante. Assim, o nome de Kurt se tornou Kurt Sardos. Nesse circo, Kurt se tornou um acróbata e rapidamente se tornou a atração principal por causa de sua extrema agilidade. O dono do circo se chamava Gantman, um homem cruel que sempre maltratava Kurt. Um dia, Gantman decidiu vendê-lo e sabendo disso, Marguely o ajuda a fugir. Ele fugiu até uma igreja, onde foi acolhido pelo padre Wagner, que o tratou como se ele fosse seu próprio filho, sem se importar com a sua aparência. Um dia, Armin Freilich, um dos amigos de Kurt, também fugiu do circo e foi até a igreja do padre Wagner, onde encontrou o Kurt. Entretanto, Armin foi seguido por Gantman e seus homens, que ao encontrar Kurt, decidiram matá-lo. Gantman ateu o fogo à igreja e começou a lutar contra Kurt. Usando suas habilidades de teletransporte, Kurt derrotou o Gantman. De repente, os homens de Gantman ficam paralisados e surge o professor Xavier, que diz para Kurt que irá manipular a mente de todos para que eles pensem que o jovem herói morreu no incêndio. Em seguida, Xavier convida a Kurt para ingressar em sua escola de mutantes, e o herói aceita. Para sempre se lembrar do padre que o acolheu, Kurt mudou seu nome de Kurt Sardos para Kurt Wagner e assumiu o pseudônimo de Noturno. Além de poder se teletransportar por longas distâncias, Kurt também pode se camuflar no escuro, de modo a ficar quase que invisível. Bem, esse foi o nosso vídeo de hoje. Se você gostou e quer sempre receber vídeos como esse, é só se inscrever no nosso canal. Um grande abraço e um dupla H para você!